No final do ano passado, eu fui lá para o Mundial, que foi na Coreia do Sul. Como é que foi essa experiência aí? Cara, esquisitíssimo, assim, tipo, mano, os caras vivem o game de um jeito bizonho. Tipo, eu não sabia quando eu cheguei lá. Você achava que você vivia o jogo, né? É, lá eles vivem o game de verdade. Tipo, os caras têm Ministério do Esporte Eletrônico, mano, bagulho sinistro. Os políticos, assim, a gente viu uns cartazes na rua do político usando frases de jogo. E eu fui lá, teve vários eventos da Riot no meio da rua. Galera parando a avenida no meio de Seul para ver evento cantando música do LoL. Isso é muito foda, meu irmão. Isso é muito foda. É a cultura. Tem político. Político, mano. Sério mesmo. Eu vi lá que é o Legends Never Die, é uma música do LoL e muito famosa. Tipo, tinha um cartaz de um político que embaixo estava a frase Legends Never Die, assim, em aspas, tá ligado? E um soquinho, assim, tipo... Esquisitíssimo. Esquisitíssimo, cara. Não sei se no Brasil aqui um dia a gente chega nesse patamar, mas vamos buscar, né? Não sei se a gente quer também, né, Baiano? Tu quer ser reconhecido como esquisitíssimo? Mas não é ruim, tá ligado? Você foi esquisito de um jeito da hora, mano. De um jeito legal, interessante. Eu acho muito esquisito de um jeito ruim. Mas para a cidade lá, cara. Você chega no aeroporto lá, estou vindo para o evento, é do LoL. Tipo, você está vindo para o Mundial de LoL. No aeroporto você chega na... Tá ligado? Todo mundo sabe que está rolando a parada. Tipo... Caralho. É muito forte, cara. Os caras metem lá a galera do K-pop lá, né? Os astros do K-pop tocando. É mais ou menos isso, cara. Não sei, né? No Brasil é meio que um futebol aqui para a gente. Até um pouco mais, eu acho, é os caras para o jogo, tá ligado? É verdade. Esporte eletrônico. É verdade. A gente é esquisito também, viu? A gente é esquisito no futebol, né? Lá para os caras, eles devem ver a gente com futebol, lotando estádio aí, 80 mil pessoas. Os caras devem... Pô, esquisito isso aí no Brasil, tá ligado? Esquisitíssimo. Talvez tenha um coreano num podcast lá falando que no Brasil a gente é esquisitíssimo, pô, por causa do futebol. Tá ligado? Você tem toda a razão, cara.